A CIDADE NO BRASIL Nasceu o Rei da Glória Para nos unir ao Pai Por Sua paz e graça Com alegria levantamos Nossas vozes com os anjos Venham proclamar também Nasceu Cristo em Belém Ouçam anjos a cantar Nasceu o Rei da Glória Nasceu o Rei Jesus Cristo exaltado Adorado é Senhor Deixou a glória de lado Ser humano se tornou Que gloriosa divindade Se vestiu de humanidade Entre nós em Israel Deus colocou o Espírito Manuel Ouçam anjos a cantar Nasceu o Rei da Glória Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Glória Glória ao Cristo E da paz O sol da justiça em nós Temos a cantar Temos cura em Suas asas Vida em luz A todos traz Tão suave é a glória Tão suave é a glória Que nasceu na nossa história Nos chamando a glória Nos chamando a reviver Através de um bebê Ouçam anjos a cantar Ouçam anjos a cantar Nasceu o Rei da Glória Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia E Deus não chegou a nós Cantamos Aleluia Para o Rei da Glória Cantamos com os santos Nosso salvo atorceceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Aleluia Que Deus não chegou a nós Que Deus não chegou a nós Cantamos Aleluia Para o Rei da Glória Cantamos com os santos Nosso salvo atorceceu Cantamos Aleluia 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 Amém.